Seu lugar daqui pra frente é na cadeia. Olha como você fala comigo, sua padrinha. Olha como você fala. Vou te matar. Eu odeio. Eu acabo com você. Eu acabo com seu castelinho de cristal. Você tá me olhando? Eu odeio o dia que eu confiei em você. O que tá acontecendo aqui?